E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar pegando a roupa, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui nesse jogo e quando você vir nesse jogo, você vai ter que chamar seus amigos para estar te ajudando, tá? Aqui você vai estar conseguindo pontos, tá? Aqui tem vários minigames que você vai estar conseguindo pontos. Eu gosto mais desse daqui, né? Que se eu vir aqui, eu gosto muito dele. É só você clicar ali na luz, né? Ela vai estar caindo, vai estar spawnando aí os coelhos. Você pega o coelho e leva aqui no círculo amarelo, tá? No meu caso aqui, isso aqui tá bem lagado, mano. O jogo, ele tá muito lagado. Olha isso, eu clico, mas não vai. Mas quando você clicar ali e se você não tiver um servidor lagado, ó, a gente pode ver que cai, ó, a luz caiu e caem os coelhos. Aí a pessoa vai lá, pega o coelho. Aí você vai ter que ir lá pegar os coelhos e levar, tá? Aí você vai fazendo isso daí. Até aqui pegar 100%, tá? Aqui tem que estar aí 100%. Você tem que ter adicionado os seus amigos, né, no Roblox. Então, se você quiser, mano, vai no meu servidor do Discord, que lá as pessoas algumas vão estar ajudando você. E eu ainda não fiz, né? Eu ainda não fiz. Acabei de chegar da escola, devo tomar banho. Então, mais tarde eu devo estar fazendo. Então, se você quiser fazer comigo, olha lá o Discord, tá? Se você não viu o meu vídeo, eu ensino como que você pega a camisa, tá? E agora a gente vai estar pegando as calças. A calça, quando você conseguiu 100%, você vem em K, segura aí. Aí você vai estar recebendo aí o emblema, tá? Com a roupa, beleza? Então, mano, o vídeo foi isso. Fica um Deus e falô! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus